Oi gente, eu sou a Lili Stornick e no vídeo de hoje eu vim te fazer slime em cima da mesa usando 1kg de cola. Eu vou seguir as 30 primeiras pessoas que comentaram lá no meu Instagram a foto desse vídeo. E se você é novo aqui no meu canal ou não é inscrito, se inscreva e já deixa o seu like. Então bora pro vídeo gente, vem! Para fazer esse slime eu vou usar 1kg de cola branca, corante, hidratante de corpo, também vou usar óleo de bebê, espuma de barbear, shampoo, glitter, fruta cor e bólicos que vai ser o ativador. Para começar eu vou colocar a cola aqui em cima da mesa, a cola branca. Então vamos lá. Como será que essa bagunça vai ficar hein gente? Gente, olha só, ficou um círculo perfeitinho. Prontinho. Agora eu vou colocar o óleo de bebê, óleo infantil. Eu acho que assim já tá bom. Agora eu vou colocar o hidratante de corpo. Assim também já acho que tá bom. Agora eu também vou colocar o shampoo. E vou colocar também a espuma de barbear. Assim. Agora eu vou colocar o corante rosa. Prontinho. E vamos misturar com as mãos. Uau! Nossa gente, eu tô sentindo que vai transbordar fora da mesa. Agora eu vou adicionar o ativador, que eu estou usando água com bólicos. Aos pouquinhos. E vou misturando. O ativador bólicos também pode ser substituído por água boricada e bicarbonato de sódio. Gente, pensando bem, eu acho que eu vou colocar mais corante. Ai, consegui abrir. Prontinho. Agora vamos misturar. Ah, agora sim tá ficando com uma cor bonita. Mais forte. Olha só isso, gente. Tá com uma cor muito bonita. Eu tô gostando muito dessa cor. Tá um rosinha bebê, tá um rosinha bem bonito. Esse ponto que o slime está agora, se a gente tivesse fazendo dentro de um pontinho, esse daqui é o ponto que a gente coloca a mão nele. Então significa que a gente agora tem que misturar muito mesmo. Ui! Olha só isso, gente. Já tá começando a se grudar da mesa. Então vamos misturar e misturar. Tá se grudando também da minha mão um pouquinho, ó, gente. Tá parecendo mais a minha mão agora. Imagina fazer bolhas aí com isso daqui, gente. Vou colocar mais borax, que já faz um tempinho que a gente vai misturando. Agora a gente vai ficar de pé. Agora eu estou grudando o slime da mesa. A minha slime está parecendo muito com uma de glisslime, porque ela está molinha. Mas agora eu vou colocar o glitter fruta-cor. Prontinho. Agora eu vou espalhar o glitter e vou brincar com ela. Que coisa mais linda, gente. Brilhante. Prontinho. Essa slime ficou muito divertida mesmo. E muito brilhante. Eu adorei fazer slime em cima da mesa. É bem divertido. Agora eu vou tentar fazer uma bolha com essa slime. Então vamos lá. Uau, gente. Fez uma bolinha bem minúscula. Ficou bem divertido. Ela ficou com uma cor muito bonita. Uma textura bem divertida de brincar. Uau, que bolha grande. Eu achei que ela não ia fazer uma bolha tão grande assim, porque ela ficou praticamente uma de glisslime. Vamos tentar fazer outra bolha. Uau. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos para todos vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!